Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, eu vou mostrar pra vocês como derrotar esse boss aqui que é o Barat, o senhor das ruas sombrias. Senhor das ruas sombrias, é mesmo isso? E vou mostrar aqui você, o Barat, como é que vocês derrotam ele. De boa, bora lá então. Então assim galera, ele não é um boss difícil. Eu acho que os bosses desse jogo não são difíceis. O chato desse jogo é que quando você mostra vai lá pra não sei aonde, né? Então basicamente é você ficar perto dele, batendo. Mas todos os bosses eu fiz sempre isso, fiquei perto, batendo. E vocês tem essa aqui, é o L1, que ela dá essa fugida rápida, que os caras não te acertam quando você dá essa fugida. Então, basicamente galera, olha, você sabe quando ele vai te atacar, você dá essa fugida e você sai dele. Olha ali minha vida como é que tá. Ele agora vai pra fase 2, que ele fica mais forte. E ele agora vai começar a jogar fogo. E dão aquela fugidinha que vocês conseguem fugir do fogo, viu? Bem simples. Ai, isso, toma nojento. Toma. Outra coisa que vocês podem fazer muito é usar o especial de vocês, porque quando você tá batendo, você recupera logo. E eu pensava que não era assim. Não sabia nessa luta aqui, como é aquela luta que a gente tem que iniciar do jogo. Tipo tutorial, né? Cara, eu acho que esse jogo ficava muito bem feito num estúdio aí. Com capacidade de fazer jogos da lá. Porque o conceito, cara, tá muito maneiro do jogo. Vai lá, vai lá, vai lá. Isso. O cara caiu. A vida dele já tá passando da metade. Tem a outra magia também que tá ali que eu não usei, que ela é boa também pra tirar a vida dele. Mais um. Isso. Vamos lá. Vai, 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 vai. Podia ter ido. Ai, minha servida. E é isso, mesma coisa, galera. Batendo nele. Foge. Vamos lá. Batendo nele. Assim que ele ameaçar atacar, você dá uma rapidinha. Agora foge de novo. Vamos pôr uma curinha. Toma. Toma, Nujá. Ai, não quer fazer. Toma, minha vida. Eu vi dois à toa. Ele quando dá essas corridas, se ele bate na parede é que é o ideal. Porque ele fica meio bolado e você pode atacar ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode, 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 pode. O bicho vem nervoso. Vamos lá. Não, não vamos não. E agora é aquela hora que ele faz o fogo dele. Isso. Já tá na hora de um especialzinho, né? Pra acabar com o bicho. Vamos lá. Tá vendo? Bateu na parede e ele ficou bolado. Então você consegue mais algum tempo bater nele. Olha a vida dele. Olha a vida dele. Tá quase. Eu vou dar um especial nesse maluco e acabo com ele. Toma. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou nessa. Eu quero agradecer a vocês por terem assistido. Eu quero pedir like e comentário de vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Valeu. Eu vou nessa. E fui. 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 Fui.